Bom dia, vereadores. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, 15 de 12 de 2021. 16ª sessão extraordinária, perdão. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão extraordinária do ano 2021 e convido a todos para que ouçam a leitura do texto bíblico. Vocês estão me ouvindo, vereadores? Estou. Ô, presidente, você está me ouvindo? Provérbios, capítulo 29, versículo 2. Quando se multiplica o justo, o povo se alega. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Palavras do senhor. Estamos te ouvindo, vereador Redman, fique tranquilo. Leitura da ordem do dia. Em segunda e última discussão e votação, o projeto de lei 43 de 2021 de Autoria do Executivo Municipal. Senhor presidente, cumprindo devidamente os preceitos legais, encaminho a vossa excelência, no prazo previsto da lei orgânica do município, o projeto de orçamento do município da Viraí. Elaborado, segundo norma estabelecida pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, pela Constituição da República Federativa do Brasil e pela Lei Complementar 101 de 04 de 2000 e da outras promidências, para o exercício financeiro de 2022. A busca para atender os anseios da sociedade, bem como o equilíbrio fiscal, foram os parâmetros que nortearam a escolha dos projetos e atividades que se tornam instrumentos indispensáveis na elaboração eficiente e eficaz do programa orçamentário para o exercício financeiro de 2022. Dentro do processo de democratização das relações sociais, torna-se imprecedível conhecer as distribuições e responsabilidades de cada segmento, delimitando os espaços populares e governamentais enquanto se firma o projeto de programas de interesse coletivo e legitimidade, legitimamente comunitária. A proposta tem como objetivo manter o equilíbrio orçamentário dentro de um contexto, no contexto de demandas crescentes, tentando contornar a escassez dos recursos financeiros e possibilitando maior rapidez, qualidade e eficácia na prestação do serviço. Reafirmamos, a vossa excelência, nosso protesto de elevada e apreço e consideração. Prefeito Municipal, raiva, região e animados. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer favorável. Coloco em segundo uma discussão de votação o projeto número 43, 2021, do Poder Executivo Municipal. Coloco em discussão. Coloco em votação e solicito a ser chamado manifesto favorável ao contrário do projeto. Vereador André Ricardo Biscaro. Favorável. Vereador Antônio Bianchi. Favorável. Vereador Fabiano Domingos Santos. Favorável. Vereador José Roberto Pinheiro. A gente lê. Vereador José Roberto Pinheiro. Favorável, presidente. Vereador José de Carvalho. Favorável. Vereador Luiz Carlos Garcia. Favorável. Vereador Milton Alves Carvalho. Favorável, presidente. Vereador Levão Batista Amaral. Favorável. Vereador Rafael Monsenopato. Favorável. Vereador Edivan Moraes da Silva. Favorável, presidente. Vereador Doutor Rodrigo Massil Sacuno. Favorável. Vereador Simo Rogério Freitas Alves da Silva. Favorável. 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 Declaro projeto de lei nº 43, de 2021, de autoridade do Poder Executivo Municipal, aprovado em segunda e última discussão e votação, com 12 votos favoráveis. Nenhum contra. Em segunda e última discussão e votação, o projeto de lei nº 44, de 2021, de autoridade do Poder Executivo Municipal. Plano Plurianual. O presente projeto de lei refere-se ao Plano Plurianual do PPA para o período compreendido entre os anos 2022 e 2025, elaborado em conformidade com o artigo 165, inciso 2º, parágrafo 1º da Constituição Federal com a lei orgânica do município o plano plurianual em respeito ao preceito constitucional é constituído por programas e ações que tem por finalidade apresentar os objetivos diretrizes e metas e metas da administração pública para o período de 4 anos, iniciando-se a partir do ano 2022 com encerramento de vigência no ano 2025, respectivamente o primeiro ano do governo seguinte o detalhamento dos programas e ações obedecem as normas estabelecidas pelo Tribunal de Contos Estado do Mato Grosso do Sul, o plano plurianual reflete as estimativas de receita e fixação de despesa da administração direta e indireta do município compreendendo os anos 2022 a 2025, sob esse aspecto cumpre destacar que o plano plurianual plurianual foi elaborado com planejamento de projetos de investimento tendo como foco a gestão dos recursos considerando a arrecadação do município e as mudanças do cenário econômico nacional bem como suas perspectivas futuras os programas apresentados pelo PPA 2022 a 2025 tem como objetivo o objetivo principal dar sequência ao planejamento do desenvolvimento econômico do município garantindo dessa forma o crescimento urbano e rural sustentável assim os programas com valores referenciais mais significativos são aqueles relacionados às funções da educação, saúde e infraestrutura portanto depois colocamos a nossa equipe técnica para melhores e maiores informações e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração perfeita municipal raiva rejano nem mais pareceres comissão de finanças e orçamento pareceres favoráveis é despedida em vista no fecha por favor fecha em segunda e última discussão em votação o projeto 10.044 2021 de autorismo poder atentivo municipal coloco em discussão coloco em votação e solicito a ser chamada manifesto favorável contra o recrito do projeto vereador André Carbista favorável vereador Fabiano Domingos Sancho favorável vereador José Roberto Pinheiro favorável presidente vereador José de Carvalho favorável vereador Luiz Carlos Garcia favorável vereador Milton Robs Carvalho favorável vereador Andrévão Batista Amaral favorável favorável presidente vereador Rafael Márcio Bopato favorável senhor presidente vereador Redivão Marga Silva favorável presidente vereador doutor Rodrigo Massão Sacuno favorável presidente vereador Simo Rogério Freitas Alves da Silva favorável declaro declaro o projeto 44 de autoria do poder executivo municipal aprovado em segundo autor favorável nenhum contrário em primeira e única posição e votação projeto lei nº 102 de 2021 de autoria do poder legislativo municipal declaro acrescento o parágrafo único ao artigo 86 da lei complementar nº 195 de 11 de abril 2018 que dispõe sobre a revisão do plano diretor do município da outra providência parecer da comissão de justiça legislação redação para ser favorável parecer da comissão de obras de obras e serviços públicos para ser favorável comissão de finanças e orçamento para ser favorável coloco em discussão projeto 102 2021 de autoria do poder legislativo municipal coloco em votação e solicito a ser chamado manifesto favorável contrário ao referência do projeto vereador André Carbista qual projeto que é 102 isso perfeito projeto no 8 que é 60 ou 65 195 favorável favorável vereador André Carbista favorável vereador Antônio Bianca favorável vereador Fabiano favorável vereador José Roberto favorável presidente vereador José de Carvalho favorável 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 vereador Milton Carlos Carvalho favorável vereador Levan Batista Amaral favorável vereador Rafael Mãoz Roupado favorável presidente vereador Levan Moura favorável favorável vereador doutor Ligmação Sacuno favorável presidente vereador Simo Rogério Feira da Alba Silva favorável 12 12 declaro projeto 102 2021 perdão declaro projeto 08 08 2021 de autoria do poder relativo municipal que acrescenta o parágrafo único artigo 86 da lei complementar 1.195 de 11 de abril de 2018 que dispõe sobre a revisão do plano diretor do município na igreja da providência declaro projeto de lei nº 08 21 de autoria do poder relativo municipal aprovado em segunda e última inscrição em votação com 12 votos na terra e um contrário em segunda e última inscrição em votação em segunda e última inscrição em votação projeto de lei só um minuto vereadores vereadores em primeira e única inscrição em votação do projeto de lei nº 102 de 2021 de autoria do poder relativo municipal autoriza o vereador de Simo Rogério Freire de Alta Silva autoriza o poder executivo a celebrar termo de fomento termo de colaboração com o clube esportivo na Virense sem e da outra providência parecer da comissão de justiça da legislação e da redação parecer favorável parecer da comissão de finanças e orçamentos voto o vereador Regivan Moraes da Silva dar seu voto vereador Simo favorável vereador Alta Manso favorável 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 presidente então a comissão de orçamento de finanças e orçamento parecer favorável unanimidade a secretaria registre no parecer aqui o voto do vereador Regivan Moraes da Silva todos parecer favoráveis primeiro em posição e votação projeto lei nº 102 de 2021 de autoriza o poder relativo coloco em discussão a palavra seu presidente palavra vereador autor Simo Rogério Pedro da Silva Silva senhor presidente só para contribuir com os nobres edis com os colegas vereadores projeto que prevê um convênio entre a SEM e a prefeitura associação esportiva na Vila INS para ficar bem claro é um projeto que a gente tem também tem que frisar aqui que existe o social existe o projeto social nesse projeto do SEM onde são atendidas crianças esse projeto quando era vigente há algum tempo atrás chegou a atender 400 crianças do nosso município é um número elevado é um número que a gente deve levar em consideração estamos resgatando esse projeto para o ano que vem simplesmente fizemos esse projeto autorizando o convênio entre a prefeitura e o clube esportivo na Vila INS para dizer que nós vereadores somos sim a favor do esporte somos a favor do trabalho social somos a favor de tudo que é bom que esse projeto pode trazer para o nosso município lembrar também os novos colegas vereadores que aqui não estamos anistiando nenhum tipo de valor ou qualquer tipo de questões ilícitas de prestação de conta que vieram por ventura ter divergência pelo contrário hoje se assim os geradores decidirem aprovamos que é possível o convênio entre a prefeitura municipal e o clube esportivo na Vila INS depois de aprovado isso a prefeitura uma vez que investir dinheiro investir dinheiro público nessa associação deverá sim prestar conta a essa casa de leis e a toda a população de forma mensal que o repasse deverá sim consegue uma parte pois não vereador vereador sim será que futuramente nós é liberando dinheiro aprovando dinheiro com a empresa privada isso aí não vai acarretar algum tipo de de ministério público fazer algum tipo de notificação para nós vereadores será que não vai acarretar isso aí vereador Bianchi obrigado pela parte é uma oportunidade para a gente responder como eu falei no começo esse projeto ele simplesmente autoriza o convênio entre prefeitura e o clube esportivo na Viraiense é uma associação assim como já fizemos com outros convênios polícia militar convênio com o estado ou seja uma vez que investir valor sim pode haver investigação uma vez que a prefeitura que a prefeitura investiu valor se eu não me lembro acho que o presidente é ciente em 2015 o ministério público mandou uma notificação para Bolacha era vereador na época Josias era vereador na época e o ministério público mandou uma recomendação para os vereadores não aprovar o projeto 600 mil por conta que a cidade estava passando por um momento difícil então aí não dá uma questão vereador presidente tudo tranquilo respondeu o vereador que não tem problema da utilização do não à parte não tem problema não pode debater obrigado presidente vereador Bianchi como eu disse esse projeto que votamos hoje não envolve financeiro não envolve dinheiro não tem 600 mil não tem 700 mil não tem 1 milhão não tem 2 milhões não tem 10 reais não tem nada de dinheiro não envolve o valor financeiro quem vai decidir o suporte o suporte financeiro a anistiar o clube na Viraíense vai ser a prefeitura municipal de na Viraí através de projeto de lei que virá para essa casa de leis aí uma vez que um um dos vereadores ou qualquer um dos cidadãos na Viraíense uma vez que envolve dinheiro público qualquer um pode entrar com a denúncia no Ministério Público e pedindo para investigar é outra situação nós como fiscalizadores eleitos devemos se atentar sim a essa questão do repasse a prefeitura passou a repassar valor financeiro para o clube na Viraíense nós vereadores somos obrigados a acompanhar aí uma vez que o vereador Zé Roberto entrou com a indicação na sessão passada e já foi comentado isso uma vez que tiver dinheiro público sim todos os vereadores tem direito de pedir documentação pedir valor repassado no que foi aplicado e o clube na Viraíense e a prefeitura municipal tem que ter ciência que esse dinheiro só pode ser utilizado para fins sociais não para ações privadas então as duas instituições envolvidas não a câmara devem ter esse conhecimento uma vez que eles infringem isso aí sim a câmara de vereadores entra com o papel de fiscalizador aí vai denunciar vai abrir CPI vai abrir investigação mas primeiro partimos do bom senso outras associações outras instituições já foram beneficiadas através de convênios com a prefeitura então acreditamos também não saiu o que a parte ser dita para o vereador Josias de Carvalho obrigado vereador Simão só para detalhar alguma coisa aí no toque antes do que está sendo discutido Simão bem disse que agora nós só estamos autorizando não compromete em nada valores depois é a prefeita que vai melhor dizendo o time que vai sentar com a prefeita a diretoria discutir valor e obviamente a prefeita vai montar o projeto de lei como diz já o Simo vai ser encaminhado para a câmara é óbvio que a prefeita também tem o jurídico dela ela vai se embasar também o projeto dentro da questão jurídica aí tendo o parecer jurídico aprovado com certeza é encaminhado para a câmara e a câmara também é outro órgão que vai analisar o projeto e o parecer jurídico da câmara também então se for aprovado com certeza vai estar tudo dentro da legalidade só para cumprimentar aí a resposta ao vereador Bianchi obrigado eu que agradeço o vereador Josias pela parte bem esclarecedora exatamente isso nós enquanto parlamentares temos que ver o bem social o bem comum para todos e é sabido por todos que o clube navirainse sim traz uma alegria traz o esporte para a vida aí viemos de uma situação difícil de pandemia onde não houve eventos esportivos e agora retomamos e nada mais justo do que apoiarmos apoiarmos o clube navirainse que tanto alegra a nossa população agora no tocante financeiro no tocante de ministério público ministério público muito importante poder também constituído poder judiciário está dentro do poder judiciário devemos sim observar mas uma vez que houver alguma irregularidade alguma coisa que não esteja dentro dos princípios legais aí sim até eu vereador sim não seria contra mas no caso não há ilegalidade nesse projeto não há ilegalidade na formação do convênio e depois sim cabe a fiscalização do projeto há alguma ilicitude ou há algo de errado senhor presidente eu acho que expliquei da melhor forma possível se algum vereador tiver mais alguma dúvida alguma coisa estamos aqui para poder esclarecer o vereador Henrique quer 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 fazer a palavra bom dia pessoal só para esclarecimento eu li um projeto e não é isso não o vereador Josias isso daqui já vai estar autorizando a prefeita a dar o dinheiro que ela quiser para sempre ela só vai precisar respeitar o limite da lei orçamentária na dotação que foi mandada para essa casa então se ela resolver ela dar 800 mil não volta para essa casa de leis esse projeto vai estar dando um cheque em branco para ela então só para deixar esclarecido para os vereadores o vereador Simon falou para mim que voltaria para a câmara mas eu analisando o projeto conversei com o Igor não volta ela só vai ter que respeitar a dotação orçamentária para essas entidades então seria um cheque em branco para a Raiza fazer o que ela quiser depois em relação ao clube esportivo na Vireense quero dizer que eu sou a favor do clube eu gosto de futebol mas nós dar um cheque branco para a Raiza dar o valor que ela quiser depois eu acho isso meio complicado então só para a complementação da fala dos novos em diesel obrigado eu quero está me ouvindo vereadores só para complementar e bem rápido nós estamos terminando nós estamos terminando primeiramente eu quero falar da fala do quero escorrer sobre a fala do vereador Antônio Bianchi quando ele diz ministério público ele tem que entender que ele é vereador ele faz papel fiscalizador igual ao ministério público se o projeto passar ele pode pedir cópia prestação de contas se tiver alguma regularidade traga essa cama de leis que nós vamos cumprir o nosso papel igualmente igual ao poder ao ministério público tem que entender qual que é as prerrogativas de vereador e as prerrogativas do ministério público nós somos fiscalizadores também do executivo igual ao ministério público se tiver alguma irregularidade nós somos primeiros a fazer a denúncia e cobrar a quem tem que cobrar se for a prefeita municipal ou gerente ou qualquer outro nós vamos fazer uma fiscalização a cinco então não podemos ficar muito atrelado a essa condição de o que o MP vai achar ou não que tem o gol de errado o MP vai tomar providência e a câmara de vereadoras vai tomar providência e levaremos ao judiciário o projeto do vereador Simo autorizativo a prefeita municipal ela tem a obrigação de prestar conta todo mês e fazer o repasse mensal se ela cometer alguma irregularidade o ministério público vai estar em cima dela e a câmara de vereadores vai estar em cima dela se ela extrapolar quem vai responder é ela e o vereador Bianchi e o vereador Rico e demais vereadores agora vai dar consciência da prefeita nós estamos autorizando e se tiver alguma irregularidade no projeto é do legislativo o legislativo revolve o projeto imediatamente é só para complementar nós estamos terminando já o tempo aqui vou colocar em votação por gentileza vereador André Ricardo Bisco sim vereador Antônio Bianchi qual que foi o voto do vereador Rico vereador Antônio Bianchi seu voto favorável vereador Fabiano Domingos Santos favorável vereador José Alberto Pinheiro vereador José Alberto Pinheiro favorável favorável vereador José de Carvalho favorável vereador Luiz Carlos Garcia favorável vereador Muto Alves Carvalho favorável vereador Levão Matias Amaral favorável presidente vereador Rafael Márcio Bopato favorável vereador Edvão Moraes da Silva favorável favorável presidente vereador doutor Francisco Sacuno favorável vereador senhor Jorge Alberto Beira Zalvo da Silva favorável declaro projeto lei 102 de 2020 de autoria do poder eleitoral aprovado em primeira instituição e votação por 11 votos e um absteve nada mais vai vir a tratar sobre a proteção de Deus declaro